Fala galera, o Russell Player aqui, trazendo mais um episódio de Família Austro-Raptor. E bom, já veio dois Alberto ali querendo nos expulsar, eles já estão comendo a carcaça. Parece que eles não estão gostando do Sushu Mimos. A gente está meio que deixando, porque a gente já está com o filhote aqui. Então está ok, não precisamos ficar eufóricos, eu diria. Tem um Maia ali em cima ainda. Eita, nossa, agora está crítico a coisa. Tomara que esse filhote cresça rápido. Porque parece que ele não está crescendo, olha o tamanho dele já. É porque ele nasce bem pequenininho, né? Você viu que ele está do tamanho de uma grama no primeiro episódio. Então, ele vai demorar um pouco para crescer. Vou pousar o Alberto. Fica perto do filhote, perto do filhote. Vai para lá. Fica ameaçando eles. Isso, ameaça, boa. Fica ameaçar. Mostrar aqui, mano. Vamos ficar aqui. Que de boa. Os Alberto vão ficar lá em cima vigiando a gente, eu acho. E o Sushu aqui. Tá, vamos deitar aqui e esperar então. Nosso filhote aqui, pessoal, já está grandinho, como vocês podem ver. Olha o tamanho dele. Já deu até progresso, eu acho. O Sushu já está em volta aqui. Eu acho que o Sushu está esperando ele ficar maior para comer. Eu acho. Não é possível. Dá uma ameaçada nele. Lá os Alberto, os vigilantes olhando para a gente. Assim que esse filhote crescer e a gente comer a carcaça, de repente a gente vai até em outro lugar aqui em cima caçar o Maia, que ele estava por aqui. Ou a gente vai se mudar para outro território e assim fazer outro ninho, não sei. Vamos pensar o que a gente pode fazer, né, pessoal. Dá uma andadinha aqui. Ficar protegendo o nosso filhote. E ele é fêmea. Então é um filhote fêmea, é uma guriazinha. Uma menininha. Aqui, ó. A titia está olhando. A titia está protegendo. Olha o Maia ali. Está bem louco, Maia. Dá um charge nele só para ele se ligar. E ele nem voltou. Vai daqui, Maia. Vai para lá. Rasa. Aí. Fica aqui, ó. Já está bem grandinho. Eu lembro que ele era uma formiga no primeiro episódio. Uma formiga. Agora, ó, já está grandinho. A gente conseguiu defender bem ele. Isso porque os Albertos não quiseram matar aqui. E nem o Sushi. Uma coisa boa. Só que eu acho que o Sushi está com medo dos Albertos. Por isso que ele meio que não vem aqui, come e volta. Se ele ficar brincando aqui, é capaz dos Albertos descer e querer expulsar ele e expulsar todo mundo. Não sei. É uma opção. Vamos ficar vigilante aqui, cuidando. Eita, lá vem os Albertos. Agora sim. Eita, deu uma travadinha. Nosso filhote já está um pouco maior. Será que ele vai tomar? Ah, ele só vai tomar água. Mas o outro já está vigilante ali. Vou tomar uma água também. Ficar de boa, tranquilo. Vem para cá, filhote. Isso. Vai para lá. Lembrando que é ilimitado aí a nossa família. Podemos ter quantos quiser. Além de filhotes e membros também do bando. Opa. Sai, Maya. Sai, Maya. Vai para lá. Se eles nos expulsarem da nossa carcaça, a gente vai ter que caçar. Então, o Maya vai ser uma opção para a gente. Vamos ver aí, né? O que vai rolar. O outro Alberto saiu? Eu nem vi. Foi embora. Ah, não. Está ali. Eu disse que era o Sushi. Caraca. O Sushi está na água ali. E estão ameaçando a gente. Vou dar uma mordida e vazar. Caraca. Sai, 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 sai. Estão expulsando a gente, eu falei. E assim que acabar essa carcaça vai ser sinistro. A gente vai ter que ir embora. Não tem o que fazer. Vem, Austria. Vem. Vem, filhotinho. O outro Maya está ali em cima. Se a gente caça o Maya... É que se bem que a carcaça eles estão deixando. Eles estão comendo e saindo. Eles estão sendo legais. Nossa. De repente eles podem até tipo se virar e querer matar todo mundo do nada. A gente não sabe. Não sabe o que vai esperar. Pelo menos nosso filhote já está um pouco grande. Então já dá para sobreviver. Daqui a pouco ele fica totalmente adulto. Ele já está juvenil. E aí a gente já sai para caçar. Ou trocar de território pelo menos. Porque esse aqui não dá para ficar. Olha isso. É muito, muito perigoso. A gente está sobrevivendo por sorte até agora. Porque eles não quiseram atacar a gente e matar o filhote. Olha que bonitinho. Tem um velo aí. A gente vai ter que matar o velo. Porque é capaz do velo querer matar o filhote. Ou a gente expulsa e a gente mata o velo. Assim que ele chegar. Vamos ficar de olho. Ficar dando uma voltinha aqui. Ficar de boa. Eu só vou lá. E dar uma verificada no Maia. Só para ele se ligar. Ali, olha. Ele quebrou a perna mesmo. Coitado. Assim que a gente acabar a carcaça. Ou nos expulsar. A gente já caça ele. Se bem que agora a gente não pode. Porque a gente tem carcaça. Infelizmente. Por sorte do Maia. Teve sorte. Olha o nosso filhote já está grande. Eita. Está muito grande. Eu estou muito feliz aqui. Ser da tia. Do nosso filhote também. Eu vou dizer nosso. Porque ele é da família. É da família. Então é nosso. Dá a volta aqui. Vamos expulsar o Maia. Vamos expulsar o Maia. Vai para lá Maia. Está atacando ele. Por quê? Caraca. São loucos. Acho que atacaram só para alertar mesmo. Tipo. Dar uma mordida e vaza. Só para dar uma alertinha. Para ele se ligar. Deixa o Maia lá. Coitado. Vamos deitar agora. Fica de boa. Ih. Lá vem os Alberto. Eita. Nossa. Será que eles vão vir aqui? Não sei. Deixa eu dar uma mordida. E eu tomar uma água. Aí. Já estou expulsando. Ah é? Vem aqui. Ai caraca. Ai, ai, ai. Corre, corre. Sai filhote. Sai, sai. Filhote está loucão aqui. Ai caraca. Eu fui dar uma brincadeira com o Alberto que ele quase veio para cima me matar. Acho que a gente vai ter que caçar o Maia. Os Alberto vão tomar a carcaça. Ih caraca. Vem para cá filhote. Vem para cá. É, estou caçando o Maia porque... Ah, os Alberto pegaram a nossa carcaça. Que legal. Vamos pular, vamos pular. Me morderam? Pô. Morreu? Morreu? Não morreu, não morreu. Ele está bugado ali. Caraca, me morderam. Que legal. Estou sangrando? Caraca, estou com uma gota de sangue que eu não tinha visto. Vou deitar. Nossa. Vamos ficar aqui esperando agora. Está ficando vermelho em volta. Conseguiram... É, roubaram a nossa carcaça ali. E estão matando o Maia. Caraca, um Uta aqui. Não. Nossa, chegou um Uta do nada. Eu nem tinha visto. Eu não posso... Nossa, eu vou morrer. Sério. Será que ele não me viu? Olha o Maia ali. Mataram o filhote. Nossa, mataram o nosso filhote. E eu não pude fazer nada porque eu estou sangrando. Não, eu vou ficar em pé aqui. Vou lutar. Vou lutar. Pega ele, pega ele. Vou pegar ele. Matar ele. Matou o nosso filhote. Volta aqui. Ai, caraca, travou. Matou o nosso filhote. Ah! Não, morri. Ah, pessoal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Nesse trágico final. Chegou o Uta e matou ali o nosso filhote. Do nada chegou o Uta. Eu nem tinha visto. Ninguém viu, na verdade. Aí depois, a gente tentou caçar ali o Maia. Teve aquela meio tretinha ali de zoeira com o Alberto Sauros. Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau! Até o próximo Família Dinossauros aí. Tchau! 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 Tchau!